Tô de novo, fez a embaixadinha, com o peito, e olha aí, com o direito, olha aí o Falcão, olha aí, embaixadinha, mata no peito, se for ver, vai dar um beijinho lá com ele, opa! Voltou pro Falcão, rei de perna, cheio de habilidade, tá aí o Falcão, cheio de graça, opa! Agora, eita, segura isso aí, ô, ô caça, não vai cedo na bola, não! Eita, eita!